E aí pessoal, aqui quem fala o Arcanjo, sejam todos bem-vindos a This War of Mine Que seria mais ou menos como essa guerra minha Isso aqui é um jogo de decisões, que você tá numa cidade, que tá em meio a uma guerra civil e você tem que sobreviver E é um jogo que vai ter decisões difíceis pra você tomar e consequências pra essa decisão Eu nunca joguei esse jogo, tá? É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo Se você já conhece esse jogo, não espere uma gameplay profissional minha Eu quero conhecer mesmo a história e se eu tentar aprender sobre o jogo vendo outros vídeos Eu vou ganhar spoiler das decisões, eu não quero, entendeu? Então eu vou ter que jogar pela primeira vez aqui com vocês e talvez eu noob um pouco, beleza? Eu vou jogar de volta aqui e a gente pode escolher três pessoas Eu faço a mínima ideia, qual a diferença é cada uma Eu vou pegar aqui aleatório, tá? Vamos clicar aqui aleatório E deu, vamos com essas três pessoas, seja o que der Cada pessoa específica, ela tem características, eu acho, né? Não é o que eu posso dizer? Coisas que elas são boas, tá? Mas como eu falei, não conheço o jogo Então, não faz a mínima diferença, porque eu não sei Quando a guerra civil começou, muitas pessoas acabaram Acharam que isso só duraria algumas semanas Levou anos para o governo militar finalmente cercar os rebeldes na capital E cortaram todas as linhas de abastecimento A população civil está presa na cidade sofrendo com a fome, doenças e bombardeio Kat conheceu Pelvi e Bruno antes da guerra Ela era uma repórter Enquanto Bruno tinha seu próprio programa culinário na televisão Pelvi era o ídolo do time de futebol local E Kat o entrevistou uma vez Agora eles encontraram em circunstâncias totalmente diferentes Em busca de comida e abrigo Então, estamos com nossos três pessoas iniciais aqui E vamos lá A gente tem que, nesse primeiro dia, procurar as coisas Basicamente, você tem que ter comida Remédio E alguns materiais de construção para você vazer as coisas, tá? Então, nessa casa inicial aqui que a gente começa Tem muita coisa para a gente procurar Nós temos uma pessoa que está levemente doente Seria bom fazer uma cama para ele, né? Para ele descansar Mas é o seguinte Eu acho que a gente faz item aqui, ó O jogador Será que ele é mais forte em... Sei lá, em combate? Arraste para ver mais informações Antes de toda essa confusão começar Ele morava com a minha esposa Eu morava com a minha esposa E filho na melhor parte da cidade Eu não os vejo há muito tempo Espero que eles sejam bem Eu não estou indo tão bem Você pode ver Quem precisa de jogadores de futebol durante a guerra? Ninguém se importa com esportes Quando o seu dia pode ser o último Então, procuro nas ruínas Todos os outros esperando encontrar algo Nós temos a Kátia Que é a repórter, né? Eu cresci nessa cidade Mas quando fui para o exterior Estudar e trabalhar como repórter Estive por fora por anos Quando a guerra começou Eu fui escolhida para relatá-la Mas eu tinha me voluntariado de qualquer maneira Aí estava ansiosa para encontrar meus pais Mas era tarde demais Eu encontrei minha casa em ruínas Minha família tinha desaparecido E desde então eu tenho procurado por eles E nós temos o Bruno Que é o cozinheiro, né? Antes da guerra eu era dono de um restaurante Eu tinha meu próprio programa de TV A cozinha de Bruno Tenho certeza que você já viu Existem lugares bonitos Onde eu filmava culinária de pratos requintados Tudo isso não parece ser tão importante agora, não acha? Hoje em dia você tem sorte De chegar em suas mãos Hoje em dia você tem sorte De chegar em sua mão um pouco de carne latada Com um saco de arroz E quem sabe Quanto tempo essa guerra vai durar Tá, seguinte Vem cá Quero que você, meu amigo Vasculhe essas paradas aqui Ela já está vasculhando isso aqui E o Bruno Eu vou ver se consigo craftar algo com ele A gente pode fazer camas Parece um sono decente Sem dor nas costas Não importa o dia e noite Tem a cadeira É melhor sentar em uma cadeira Do que sentar no chão Devemos construir Para tomar esse lugar Um pouco mais aconchegante Não vai nos Ela vai nos Ela vai nos Fazer sentir Melhor Nesse tempo de vícios Aquecedor simples Não permite aquecer o abrigo Para não ficarmos doentes Podemos usar madeira Livros e papéis em geral Ádio Seria ótimo ouvir As notícias atuais E a previsão do tempo Poderíamos estar mais preparados Para enfrentar as dificuldades Se soubéssemos delas Com antecedência Quando não houver Nenhuma notícia Podemos ouvir uma música Para alegar nosso humor Oficina Fogão rudimentar Muito simples de usar Queime um pouco de madeira Livros, revistas ou jornais E use um pouco de água Para cozinhar os alimentos crus Alambique Com um pouco de paciência Um pouco de água e açúcar Podemos fazer uma cachaça Com gosto ruim Porém forte Poderíamos então Trocá-la por coisas preciosas Se não Só não espere muito por isso Legal Então a gente pode fazer uma grana Né? Serra de lia Nos permite fazer ferramentas Como pás Para alimentar os Para limpar os escombros Pés de cabras Para quebrar portas E facas Para autodefesa Mais tarde Podemos usar Para construir Ferramentas Mais avançadas Ou até mesmo Consertar armas de fogo Cara Vamos tentar fazer isso aqui Já no primeiro dia Porque parece ser bastante importante Coletor de água de chuva Uma simples engenhoca De coleta E filtragem de água da chuva Necessária para cozinhar E fazer álcool É aconselhável Construir dois desses Aí tem consumíveis Filtro caseiro Descartável Usado para purificar água Ou chuva Ou destilar o álcool E isso aqui É para a gente queimar E fazer uma fogueira Tudo aquilo que podemos queimar Em nosso aquecedor Afim de aquecer o abrigo Blá, blá, blá Beleza então E aqui é para atualizar A oficina Eu acho que vai ter mais Crafos para fazer Quero que você venha cá E você já está vindo aqui Nós temos um tempo Como vocês podem ver Esse aqui é o tempo Durante o dia Até que está bem frio Está 13 graus A gente encontrou comida Encontrou ervas Pode ser usada Para fazer medicamentos Encontrei Mixa Mixa Não sei como é que se fala É de uso único Mas ela serve para abrir Fechaduras silenciosamente Componentes Vamos pegar tudo Só quero ver o que é Açúcar Não haveria cachaça Sem açúcar É essencial Para o processo de fermentação E madeira Vamos pegar tudo Quem que achou Foi você Quebra essa porta Aqui Acho que ele já quebra Vem cá Vem cá O que tem nesse armário Para nós Ela está coisando lá ainda Outra erva Componentes Açúcar Peças elétricas Vão pegar tudo E eu não consigo abrir Aqui Eu consigo abrir Com a micha Mas eu não quero Abrir a micha Gastei ela agora Sem querer Cara Não Eu não gastei a micha ainda Eu prefiro A gente pode abrir Com a pá Eventualmente Então Vamos guardar Essa parada Para alguma ocasião Mais importante Espera que você Vem aqui Quebra a porta A senhorita Vem esses Esses entulhos Aqui Esse pessoal Que nem a família Eram só Tipo conhecidos E acabaram Se encontrando No meio Da guerra E decidiram Se ajudar Aí encontramos Comida Mais uma micha Excelente Água limpa Da hora também Encontrei Mais ervas Material Componentes Açúcar Beleza Bora pegar tudo Ver o que tem aqui E você Sobe aqui em cima Tá bom Mais algumas coisas Vamos pegar tudo Depois a gente Vê o que a gente Consegue falar Vê o que a gente Consegue fazer Vamos ver se a gente Consegue craftar Um item agora Já por causa Que eu peguei Alguns recursos Talvez eu consiga Fazer um item Já E você sobe lá E vou levar O Bruno O Bruno tá doente Seria bom a gente Tentar fazer uma cama Hoje Pra ele já Descansar Né Esse aqui é tipo Porão Correto Porão Eu inserio aqui Tá Vamos fazer Nossa cama Então Faz diferença O lugar que eu coloco Será Eu vou colocar Aqui mesmo Tá bom Eu quero que você Construa aí pra nós Pra dar uma descansada Não tem muito o que fazer Eu acho que nessa casa Aqui né Tem que contaminar o dia Mas eu não vou fazer Isso não né Mas ó Já tá na metade do dia Tá vendo Passa rápido Então aqui é a nossa casa Né Nossa casa Uma casa aleatória Que a gente decidiu ficar Só que A gente Se a gente não conseguir Fazer todas as coisas Hoje A gente pode fazer No outro dia O bom que a gente Conseguiu achar Duas aquelas paradas De fechadura Isso pode nos ajudar Você pode dormir Que você tá Levemente doente Mas eu vou Ver se consigo Craftar mais alguma coisa Vamos craftar um rádio Botar aqui Na cabeceira da cama Será que dá pra colocar Não, não dá Dá pra colocar aqui Constrói aí pra nós Se tivesse um mapa Que parece que era mais rápido Pra fazer isso aqui Do que as mãos Acho que a gente tem que fazer Nossa serrairia né A gente tem que construir Um pouco de tudo Pra gente ver como é que funciona Parece que eu sei O que eu tô fazendo galera Mas eu não sei O que eu tô fazendo Eu tô apenas supondo Precisamos de uma cama Porque eu acho que É pra dormir É pra recuperar Mas eu não sei realmente Como que funcionam as coisas E eu nem quero Que a galera dê spoilers Pra mim Do que eu preciso Até vai O líder rebelde O líder rebelde Nos instruiu Para alertar os ouvintes A não cruzarem A linha de frente Da batalha O não cumprimento Dessa ordem Poderá resultar em morte Apesar dos contra-ataques Desesperados Dos rebeldes Para manter o cerco A Pogoren A cidade continua isolada As forças do governo Não permitem Que qualquer ajuda Entre na cidade Alegando que iriam Acabar nas mãos Dos rebeldes Vamos tocar a música Para alegar um pouco O dia Para dar um pouco De esperança Essa é a realeria? Parece legal Para a gente já Craftar os nossos negócios Faz aí O que a moça vai fazer? Moça, 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 moça Vem cá fora O que é que você Vazer lá? Será que eu vejo Se a pessoa tem fome Ou não? Sabe o que eu não sei? Vem cá, filhão Abre esse negócio aí Para nós Um tanque de guerra Aqui lá fora Encontrei alguns recursos Vamos pegar tudo Sobe aqui em cima Também na casa da árvore Abri o E Vê o que tem aqui Então, cara Ervas Água Açúcar Joias Olha que legal Temos joias Eles podem nos ajudar A vender Comercializar com alguma coisa Você vê que quem Iria comprar joias Em meio a crise Não sei quem faria isso Acho que não tem mais nada Para a gente fazer Porque tudo que tem Para a gente fazer Está fechado Entendeu? Olha só Eu não quero usar Esse meu negócio Para fazer isso Então faz o seguinte Vamos pegar o Bruno Que está doente Vai para a cama Sai da árvore Fia Vem para cá E Ó A gente está acabando o dia Como vocês podem ver Meio que não deu Para fazer muita coisa Vem cá, cara Vamos ver O que a gente consegue Fazer na serralheria Aqui Porque a duas vezes Ele anda mais rápido Eu não sabia disso Pé de cabra Ferramenta caseira Para arrombar portas Mas é lenta E bastante barulhenta Na nossa casa Não faz tanta diferença A Misha É de uso único Mas ela abre fechaduras Rapidamente em silêncio Uma pá Para retirar escombros Cara Eu vou querer fazer uma pá Para ver se a gente consegue Ele Eu acho que não vai dar Para a gente levar Nesse mesmo dia Aqui E você Fih Vamos ver se a gente consegue Fazer uma cozinha Aí Anda rápido Por favor Pois agora Fazer uma cadeira Para a gente Ficar sentado Na hora que a gente For patrulhar de noite Não sei se isso funciona Para falar a verdade Vocês são minhas Ou esse que já tem Uma cadeira aqui Já tem uma cadeira aqui Tenta lá na cadeira Então O que a cadeira dá Velho O que a cadeira dá Hein Muito frio aqui Deveríamos conseguir Alguma coisa Realmente 13 graus É bem frio Tá A gente terminou De fazer o negócio Eu acho que sim Nem vi Terminou Já vai acabar Temos 30 minutos Será que ainda dá Para construir alguma coisa Aparentemente Daria para construir Esse negocinho aqui Vamos clicar Para fazer Pelo menos Para fazer mais um Para a gente ver Se a gente consegue Levar 3 Até o final Do dia Agora que eu vi Mas os caras Eles piscam Nunca tinha reparado Isso aí Tá Agora a gente tem que Escolher alguns lugares Para saquear Casa saqueada O bairro foi recentemente Saqueado E várias casas Ainda estão queimando As pessoas Estavam fugindo Para salvar suas vidas Então talvez Possamos encontrar Alguma coisa útil Sem encontrar ninguém Casa geminada Metade da casa Está destruída Mas há pessoas Que vivem Na outra metade Elas não parecem amigáveis Durante a noite É possível ouvir Sons de disparo Vindo de lá Se tivermos cuidado Podemos procurar Por suprimentos Na parte abandonada Mas é melhor Manter distância Na parte habitada A não ser Que realmente precisamos Tem favela abandonada Tem sido habitada Por sintetis Desde muito antes Da guerra Eles sempre estiveram lutando Contra a falta de comida E não E podem não ter Sobrevido A recente escassez Não devem ser uma ameaça E podemos achar Algumas coisas úteis Vamos primeiro Nessa casa saqueada Aqui Eu vou mandar O nosso jogador Esse cara está doente Vou mandar ele descansar Né? Levemente doente E eu poderia dormir Com ela Dá pra dormir Não, mas eu vou dormir Fora da cama, né? Então eu vou vigiar Com ela Não dá pra duas pessoas Coletar Então ela vai vigiar Ele vai Coletar Ou ela pode dormir, né? No chão é ruim Mas ela Duvida que o primeiro dia A gente receba algum ataque Tá? Então vamos fazer isso aí Você vai levar As gasuas aqui, né? E a pá Acho que é isso aí, galera Acho que é isso aí Vamos lá Vamos ver o que a gente encontra A casa está queimando Será que é seguro entrar? Sim, mano Seguraço A minha pá Dá pra pegar ela A gente faz barulho Que vocês podem perceber Componentes Madeira Eu não lembro O que eu precisava, velho Se eu decidir Não pegar alguma coisa Será que eu perco Essa coisa? Por exemplo Será que eu não pego Essa parada aqui? Olha só Se eu sair Eu tenho que revazer de volta Mas ela está aqui ainda Beleza, então Só pra gente saber, né? É porque O estoque é bem limitado Que a gente pode carregar Nossa Muita coisa de construção aqui Mas Primeiro eu quero olhar Tem alguns barulhos aqui Pode ser pessoas Ou animais Preciso saber Opa Muita comida Quero Erva a gente tem bastante Açúcar Água limpa Quantas águas limpas A gente carrega Por vez Tá, eu quero só 10, né? Só pra ter um slot aqui E o componente Vai ter 4 Pelo que parece Cara, o que que é? Será que é, velho? Pega a água Açúcar A gente já pegou E vamos pegar um pouco De erva, né? Mas, cara O que que será que é, velho? Legal Consigo ir na cama? Não Mas dá pra verificar Curativos Isso é bom Medicamentos O que? Pitoterapia Terápticos Eu acho que é um rato, velho Tá, vamos subir lá em cima Muitos materiais Mas eu não quero Opa, tem Brinquedo quebrado Esse brinquedo já teve seus melhores dias Tá quebrado Mas certamente trouxe muita alegria Pra ser o antigo dono Vamos arrombar esse negócio aqui Acho que a gente não vai usar as duas fechaduras Mas seria bom usar Pra liberar espaço Panfleto jogado no chão Essa é a área de operação antiterrorista As pessoas que ainda estiverem na cidade serão consideradas simpatizantes do terrorismo Para a segurança da sua família, saia de Pogorem imediatamente O exército garantirá sua passagem segura Ninguém acredita neles depois do massacre de Grávia Materiais Eu acho que eu vou tirar esse negócio aqui Porque é pra liberar espaço, tá bom? Acho que a gente não vai usar nessa fase mais do que dois Baseado É feito a partir de algumas ervas Exala uma famaça fedida e tóxica Fertilizante Exergando que podemos usar como fertilizante no nosso jardim Para cultivar ervas ou legumes Ou para a isca de alguma armadilha de pequenos animais Peças Peças de arma Olha que legal, peças de arma eu vou querer E tem comida crua, cara Mas é só uma Eu acho que eu prefiro tirar essa comida crua E levar, por exemplo Baseado, né? Vou levar um baseado, velho Mano, a nossa mochila é muito pequena Será que tem como ter uma mochila melhor? Porque é complicado, velho Muito pequeno O que mais que a gente tem aqui? Só dá pra mandar uma pessoa também Madeira Aqui a gente usa pá Não é pá que a gente usa aqui? Ele usa pá automático, tá vendo? Legal Nós temos ainda a metade do tempo Eu acho que nesse primeiro lugar eu não vou encontrar ninguém, galera Mas às vezes se encontra pessoas, inimigos E o jogo te dá decisões pra tomar Mas não foi o caso aqui, né? Tancada, eu não consigo abrir ela Tá, vamos lá pegar o negócio Só pra abrir? Foi aqui que a gente deixou, né? Por que eu tenho que ver de volta esse negócio aqui? Pra pegar isso aqui? Não, né? Será que foi aqui? Foi aqui Vamos deixar a madeira Pega esse negócio aqui Desce lá rapidão Um animalzinho, tá vendo? Talvez daria pra caçar ele Com alguma armadilha, alguma coisa Cigarro Esse medicamento simples eu vou pegar Mas somente dois Munição Cartuço de vagil Pólvora Vamos pegar munição E o que mais, cara? Vamos tirar essas ervas E leva a pólvora, beleza? Vamos lá Vamos lá que tem mais algumas coisas aqui Fica muito mais fácil com a pá Tá vendo? Acho que dá pra fazer um dia por episódio, hein, galera? Não sei Talvez o primeiro dia foi mais demorado Porque a gente tinha coisa pra fazer a nossa base Baseado Pegar Isso aqui não dá pra pegar Joias Eu acho que isso aqui é legal, né? É, eu não queria deixar a nossa pá Mas eu acho que vale a pena pela troca, né? Uma joia que a gente pode comercializar, talvez Isso aqui a gente vai embora? É Vai embora Né? E na minha base Será que aconteceu alguma coisa Que a gente dormiu A gente não fez ronda nenhuma, né? Se esses caras entraram pra roubar Roubaram tudo Lá Voltou E aí Encontrei realmente muita coisa boa Que noite Alves estava em busca de suprimentos E trouxe algumas coisas interessantes Então é isso aí, galera Deixa eu só pausar aqui Esse foi o primeiro episódio, galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Cantos E até Até a próxima